E aí pessoal, aqui vamos Elijo, galera Estão assistindo aqui no GTA 5 do PES 4 E mais vizinho de moto, e vamos que vamos Estou indo com o João, com o Zéu, com o Akima de moto Aqui voltou, e com o Stop, com o Augusto E o Augusto tá aí também, não esquece, nós estamos juntos No tempo a gente está ajudando, então bora que bora Estamos aqui na corrida, qual o nome da corrida Elijo? O melhor entregador de pizza Ah, o que você foi querer zoar e nos zoou Elijo? Era pra falar na sua linguagem Melhor, entregador, de pizza De pizza Puff Bora, pensei de Elijo Deixa eu explicar uma parada, galera O Elijo está gravando esse mapa pro canal dele, eu também estou gravando pro meu Então, passe no canal do Elijo Pra vocês verem a visão dele, porque ele joga bem melhor do que eu Oh, com certeza E essa zoeira do peidão aí É porque o Elijo toda hora erra Caralho Talvez que eu erro alguma coisa eu faço Já, vamos lá Mano, eu fui fazer Ah, me derrubou É pra disputar quem traia a pizza primeiro Que ele vai ser funcionário do mês Eu sei funcionário do mês Acho que é o Augusto da última Bora, Guima Ainda bem que a Guima voltou Ah Vamos lá Uh, moleque Beta Zaiolo E a Guima voltando, galera Eu não vou ser o único a tomar a INC também, né Boa, boa Vacilou em segundo Não, errei de vacilo Nossa, eu errei o placar ali Mas errei A Guima tá aqui, mano Tô em segundo ainda Tô em segundo ainda Bora, Zéu Boa A Guima caiu Ha 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 Porra Caiu? A Guima já volta caindo Caí, caí, caí Caí, caí Nossa senhora Vai, vai Vai É só você aí A Guima tá aqui Mano, tem quatro ganhos de lado aqui no placar, né, véi? Ah, não Eu errei no último Não, eu errei, véi Ah, o Zéu falou que errou e errei também Ah, mano, tem que subir lá, não Trouxe, véi Eu fui te imitar, Zéu Errei também Você foi me imitar? Sim Fui imitar o Zéu e a Ana aqui deu É, véi Ah, eu sou burro, eu sou muito burro Não Ah, não precisa também estar falando verdades no vídeo aí, né, mano Ah, véi Eu tenho que ser honesto com meus discos Pô, tem que estabilitar esse HDCP do PS4? Tem Eu tá habilitada Você tá atacando? Como que você tá habilitada? Que você tá gravada? Furo Você é o cara Você é o cara, Augusto Exatamente Você tá fazendo um negócio do crime aí É Rasqueou, rasqueou o PS4 É, todo mundo aí tentando desbloquear o bagulho do Augusto É, antigamente até pra você ter uma ideia, Augusto É Vai, vou passar Antigamente pra você ter uma ideia não dava nem pra fazer gameplay no Play 4 Ai, eu tinha bugado, Zéu Um hub Um hub não, um splitter Passei, passei primeiro Elige primeiro, que isso? Que mentira Não acredito Nossa senhora, tá com o print Com o Rec Central Elige primeiro, nem eu tô acreditando Eu tô indo Eu tô indo Seja em primeiro Vai lá, Galinha Eu maquiei o PS4 Caralho, Diogo Diogo tá frenético pra chegar no top 3 aí Morre, Diogo Morre, Diogo Zéuco passou? Você tá em segundo, Zéuco? Eu passei Tá, tá Eu tô em primeiro, já Não, eu tô em primeiro Você fica falando lá a cara e eu tô viciado Eu tô em feijagem, eu te passei Ai, ai Bora Caralho, mapinha da hora, véi Mapinha da hora Ai Ali tá ali o bagulhoso ali Oh, não NÃO ANIMAL Não vai rápido não Não vai rápido não, Zéuco Calma, galera Eu esperei aqui Calma aí, Diogo Eu fui querer me achar aí, embrasar Eu me lasquei Nossa, meio óbvio isso aqui, Elige É só levantar a câmera É verdade Eu não tenho esses dots Esses dots de... De analógico direito Ó, no último Oxi Vai, Zéuco Nossa senhora Os cara tá frenético Passou pros imagens Eu fui tentar aí com o Zéuco e me lasquei de novo Eu tô me lascando muito, véi Mano A cara que tá fazendo um aparelho O criador deve ter errado pra caramba nessa parte Que ele até colocou essa caixa de madeira aqui Ah, que merda Pra facilitar Porque eu acho que ele não tava conseguindo passar na curva E ele devia ter passado raiva Será? Ó o Saboy, vai Saboy Ah, o Saboy tá de bate, véi De bate... De bate não Eu derrubei ele Desculpa Peneu, maldito Pentei de bate Eu acho que é bate, Elige Bate ela garra com a carenagem dela Não, não, não Ó o Zéuco tudo aqui também Peraí, Elis Peneu burro Peneu burro Peneu tá aqui em frente hoje Peneu burro de mau humor Peneu tá de mau humor Peneu tá de mau humor Esse cuzão Posta o pneu aqui ó E só acelera ó Entendeu? Eu sei, o Diogo tá esperando o final Pra não fazer questão de você falar que eu e o Diogo acabou Não, o Saboy Tem que mandar Eu ia falar O Diogo acabou de te mandar aqui no privado Tô esperando o Elige Falei no carro chateado De me digitar que tô errando É, bobão Saberei zoar Tô aqui no final mesmo agora Saiu o Saboy aqui Tem que trolar, Diogo Vai Vai, Elige Não, tenho medo Tá ligado aqueles containers com uma porta aberta, Augusto? Uma porta não Tipo, o meio deles tem a... Seu cara é que eu me mato, véi Aham Que nem aqueles containers de velho oeste que os cara entrava dentro Obrigado, finalmente passamos, galera Obrigado, vai 17 minutos já, mano, sofri demais aquele pneu, você não tem noção, véi Ah, o Sérgio já terminou? E quem tá em segunda é quem? O Saboy, o Saboy e o Diogo tá na nossa frente Cês tão o quê? Esperando ou tão... Aêêê, mano Boa Que isso, Tio? Caraca, o Stop saiu do começo agora O Stop saiu do começo agora Bora É tão fácil, mano Na moral O Stop tem um desafio bem mais difícil que esse aí pela frente Ele chegar no pneu ele vai chorar lá, então Quando chegar no pneuzinho Vai Bora Mais pneu aqui, só que esse pneu aqui é camarada Esse pneu aqui é... Esse pneu aqui é a minha Emagrecimento, ué, ficou todo deformado, né, Juga? Vai, vamos subir os gols agora Olha aqui comigo aqui, eu tô com medo, ele bateu, eu caí da moto, eu vou voltar lá embaixo Vai A gente tem que fazer uma leap Uma leap Eita, sobe o gol! Vai, sobe! Não Meu Deus Não subiu o gol Vai, agora não subiu Jagonal Jagonal? Não sabia, nunca tinha subido o gol, não Vamos lá Vamos lá Não sou moleque macaco É meio óbvio, né, Lígia? Nunca fez geometria, não? Não sou moleque macacói Peguei outro checkpoint Pior que eu nunca tive de mentir na escala, não Tá chegando aí, tá, Lígia? Cê tá trollando, eu vou passar de primeiro aí, mano Vai, é? Vem Vai vendo, então Mano, o Daniel Monteiro tá falando que é impossível, onde ele tá? Aí, beleza, passei Porra Ele deve tá sofrendo pra cacete, ele cria uns negócios assim mais difícil Ele tá difícil, eu? Ah não, pera, pera Vai 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 Tamo no lixo Ah, moleque Olha o que que chegou aqui Só passou do pneu? Ah, o Daniel Monteiro tá com aquela moto Vai, ae, passei Ele foi os três É claro, é impossível Aí é impossível Aí é impossível, mano Ele sobe no fininho assim, e agora? O que eu faço? Ela não sai do lugar É E agora? Bora, muita calma nessas horas, muita calma nessas horas Tem nada difícil, Elidio Minha pizza já tá fria aqui já, velho Deve tá pod Só pizza? Só pizza? Pô, você quer emagrecer só mesmo na pizza? Não, porra, entregar, eu tô entregando, tô com medo Vai, Romário Vai, Romário Impressado Os cara até esqueceu já Já tem tanto tempo que a gente tá aqui e os cara até já esqueceu Esqueceu logo da corrida Esqueceram Eu esqueci mesmo Eita Caralho, que porra é essa? Já comi ali, faz tempo, mano Fui trollado O Elidio não presta atenção em nada, velho Pô, velho, só que olha essa pista aqui, como é que eu vou prestar atenção nisso Caralho Caralho Como é que sobe nesse pneuzinho aqui, mano? Reto Olha lá que chegou Mano, o Romário Tô chegando, Elidio Tô chegando Tô chegando É só empinhando O problema do Romário é que ele morre, ele vai e morre e não espera filo Nossa, o cara fez uma pizza lá, olha lá, Elidio, um pedaço de pizza Vai, cadê? Viu? Não Na esquerda, olha lá, na esquerda Olha lá, olha lá Ah, é um pedaço de pizza, olha Que da hora Caraca, eu nem tinha visto Muito bom Volta aqui, Diogo Aqui embaixo Vai Vai Subindo Boa No tubo Ih, tô chegando no final, hein Tô chegando no final, acho, hein Deixa eu ver Tô, 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 tô Eu vou descer bem contigo, Elidio Desvia Ó, tô voltando Tô voltando Tô voltando Ele já vai terminar Bora o jogo Ele tá gravando, pode terminar Aê, acabou, é um Ah, aqui Então, cara, terminamos aí, olha, pizza gigante Vamos dar uma olhada nessa pizza gigante aqui, velho Caraca, pizza gigante Pula nela, pula nela, pula nela Pega, pula nela Pera, vamos pular na pizza, vamos pular na pizza, vai Dá pra andar nela, se for a muita velocidade Cara, o checkpoint ali embaixo, né? Bora o jogo, vamos lá na pizza Eu acho que não dá, não Voa, voa, voa Dá sim, dá sim Agora cai nela Anda nela, anda nela Ai Cai na pizza Ah, não, não Cai na pizza Olha lá Então, galera, vamos terminar aqui na pizza Vamos cair em queda livre na pizza aqui, vai Então é isso aí, galera Terminamos aqui na pizza aqui Muito obrigado, achei isso Se você gostou disso Se você gostou disso É preta, mano Ok? Não, acho que é tipo É pra ser a borda ou pra ser o negócio que pega assim O guardanapo Aquilo ali é a borda Defende Mas, então, galera, muito obrigado a cachorro, hein? Tamo junto, galera Um beijo de braço, valeu, falou até mais Tка, tka dopo Foi Tchau Vis então Tchau